Olá, tudo bem? A aula de hoje é sobre inserir imagem ou figura aqui na alternativa do questionário do Google Forms, do formulário de Google. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, se inscreva no canal e tem inúmeros conteúdos gratuitos todas as semanas. Então imagina que você quer inserir aqui imagem na alternativa do seu questionário, seja da sua prova online, do exercício ou até mesmo uma pesquisa que esteja fazendo. Então nós temos a possibilidade de criar inúmeras alternativas, como já mostrei nesse vídeo que eu estou colocando aqui em cima, criando aí um formulário do zero. Estou deixando aqui para vocês assistirem. Então vamos lá, imagina que isso aqui é uma pergunta aí de nível de satisfação em determinado produto, enfim, isso é apenas uma aplicação das inúmeras que você pode criar aí tranquilamente. Então nós temos aqui o não satisfeito, o satisfeito e o muito satisfeito. Como que eu colocaria a figura do muito satisfeito? Quando eu passar o cursor sobre essa alternativa, perceba que vai abrir essa possibilidade aqui, adicionar imagem, clico sobre ela, vai cair nesta caixa. Então você deixa aqui fazer o upload, caso a sua imagem já esteja no computador, no seu dispositivo. E aqui eu já tenho a pasta aberta, que eu já coloquei as imagens e aqui está o muito satisfeito. E aqui ele já caiu, muito satisfeito. Para remover a imagem, basta vir no X e clica nele e a imagem então é removida. Você pode trocar por outra. Então não satisfeito, satisfeito e muito satisfeito. Vamos dar uma olhadinha como que ficaria para aquele que vai responder o questionário. Fica desta forma aqui. Se ficou alguma dúvida, já deixe aí nos comentários. Muito obrigado por sua presença. Não deixe de se inscrever no canal. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.